Disparada na audiência Serra do jeito, a vitaleira Terra do sol, do sal do amor Ceará, do que o Ceará Do que o Ceará Do que o Ceará Do que o Ceará De ser campeão A inspiração vai me trazer vibrar Primeiro saio quando entrei Eu me amarechalei Só quase um mês, mais um dia De emoção É só por vir aqui o campeão A cada dia eu me despaixou Eu quero ouvir É bom ver se É só você me acupar E meus amigos de coração Nunca vou te trocar Nunca vou te deixar Pois você É só você É só você É só você me acupar Nunca vou te trocar Não é só você Porque chega pra você Nesse momento Ela me carrega no peito A faixa de rainha Ceará do Mino 2010 Não tá vindo Não tá vindo E chega pra você Nesse momento Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você